Tem um velho que me alinda E dos dois não sei ainda Quem meu coração prefere O mais velho é quem me dá Tudo quanto ao louvedor O mais velho é quem me dá Tudo quanto ao louvedor Nem o velho sabe já Quanto o louvo me levou Nem o velho sabe já Quanto o louvo me levou Sem despides nem aprontas Qualquer dos dois me é querido Sem despides nem aprontas Qualquer dos dois me é querido E nenhum me pede contas Dos carinhos que eu vivido Este amor que mal não tenho A paixão é verdadeira Este amor que mal não tenho A paixão é verdadeira Do mais novo Eu sou a mãe Do mais velho a companheira Do mais novo sou a mãe Do mais velho a companheira O fado um dia nasceu Para ser eterno Deus quis Quem diz que o fado morreu Não sabe aquilo que diz Quem diz que o fado morreu Não sabe aquilo que diz Todos sabem como eu Que em Lisboa noutra era O fado um dia nasceu Na garganta da severa O fado um dia nasceu Na garganta da severa Um beleza que tanto encheu De fama ao nosso país O coração que tem a ser A garganta da severa O coração que de raiz Possui um valor profundo O fado então veio ao mundo Para ser eterno Deus quis O fado então veio ao mundo Para ser eterno Deus quis Por isso vos diz o meu coração bem magoado Por isso vos diz o meu coração bem magoado Que era melhor estar calado Quem diz que o fado morreu? Que era melhor estar calado Quem diz que o fado morreu? Na vivete que serviu-me Se cantaveira me fiz Enquanto puder feliz Cantarei em todo lado Quem disser que não há fado Não sabe aquilo que fiz Quem disser que não há fado Não sabe aquilo que fiz Os passos dele não tem O relógio nem olhei Já sabia que era tarde No nosso quarto pensando Por ele estava esperando Como quem espera a saudade Quando no quarto ele entrou Sei que para mim ele olhou Para ver se eu o sentia De olhos por dentro acordados Apenas estavam fechados Eu fingia que dormia Despeu-se bem lentamente Procurou o meu corpo quente Para seu corpo aquecer Com tanta coisa a falar Para não magoar Fiquei sem nada a dizer Deus me ajude Por favor A suportar esta dor De amar quem não me ama Já não o posso deixar Vindo-me triste a chorar Nos lençóis da minha cama Já não o posso deixar Vindo-me triste a chorar Nos lençóis da minha cama Deixei-me cantar para a rua Que eu sinto-me bem assim Deixei-me cantar para a rua Que eu sinto-me bem assim Gente do povo sou tua Eu também da rua vi Eu não tenho pergaminhos Gosto do sol e da lua Livre como os passarinhos Deixei-me cantar para a rua Deixei-me cantar para a rua Foi a rua a minha escola O sol que é o meu baratinho Deram-me um fado por esmola Eu sinto-me bem assim Deram-me um fado por esmola Eu sinto-me bem assim Eu não troco preconceitos Da verdade nua e crua Eu adoro os teus refeitos Gente do povo sou tua Eu adoro os teus refeitos Gente do povo sou tua Nem toda erva do chão Por ser do chão é ruim Nem toda erva do chão Por ser do chão é ruim Sou filha da multidão Eu também da rua vi Sou filha da multidão Eu também da rua vi Eu também da rua vi Já não és A minha vida De ti não tenho ciúme Olha que rosa caída Mesmo depois de colhida Continua a ter perfume Olha que rosa caída Mesmo depois de colhida Continua a ter perfume Julgando que me torturas Passas com outra Passas com outra ao teu lado Eu não caminho à escura Tenho a luz das amarguras A iluminar meu passado Eu não caminho à escura Tenho a luz das amarguras A iluminar meu passado Não queres compreender Aquilo que eu já sofri Só tenho pena de ser Aquela que eu sofrer A fez mais gostar de ti Só tenho pena de ser Aquela que eu já fui Aquela que eu sofrer Agora tenho outra vida Já não sou rosa caída Voltei a ser o que era Agora tenho outra vida Já não sou rosa caída Voltei a ser o que era Eu já não sou rosa caída Que ninguém me enxuga o pranto Se hoje me virem chorar Que ninguém me enxuga o pranto E o que eu trago no olhar São fagos tristes que eu canto Se a minha voz ao cantar For a embargada for a embargada For a embargada for rouca É porque eu estou a ficar Nesta vida quase louca É porque eu estou a ficar Nesta vida quase louca Se a minha voz dolorida Imudecer na garganta Se a minha voz dolorida Imudecer na garganta É porque há dores nesta vida Que a minha voz já nem canta É porque há dores nesta vida Que a minha voz já nem canta Se hoje me virem chorar Na solidão desta hora Se hoje me virem chorar Na solidão desta hora Não me venham criticar Que a minha voz também chora Não me venham criticar Que a minha voz também chora Que a minha voz também chora Rosários do meu viver Onde acalmo o meu sofrer Alimento o meu amor Serão com toda a certeza A minha maior riqueza Joias de grande valor Serão com toda a certeza A minha maior riqueza A minha maior riqueza Joias de grande valor Moram no meu pensamento Pois sou a qualquer momento Um guia na sua estrada De mão postas a rezar Peço a Deus para me ajudar Ser deles anjos da guarda De mão postas a rezar Peço a Deus para me ajudar Ser deles anjos da guarda Ao vê-los sorrir brincar Minha alma quer cantar Por tão feliz ilusão Serão para a vida inteira Serão para a vida inteira Todos da mesma maneira Donos do meu coração Quero cantar este farro Para sempre em qualquer lado E sempre com mil carinho Nesta hora tão sentida Hei de amar para toda a vida Os meus queridos netos e cor Nesta hora tão sentida Hei de amar para toda a vida Os meus queridos netos Noutro tempo a final guia Que deu brado nas coiradas Andava pela moraria Em muito palácio havia Descantes e guitarradas Andava pela moraria Em muito palácio havia Descantes e guitarradas A história que eu vou contar Contou-me certa velhinha Uma vez que eu fui cantar Ao salão de um titular Lá para o passo da rainha Uma vez que eu fui cantar Ao salão de um titular Lá para o passo da rainha E nesse salão doirado E nesse salão doirado De ambiente nobre e sério Para ouvir cantar o fado Para ouvir cantar o fado E é sempre o embolsado Personagem do mistério Para ouvir cantar o fado E é sempre o embolsado E é sempre o embolsado Personagem do mistério E é sempre o embolsado 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 Nesta sala Anta admiração geral Descobriu-se o embolsado Era ele rei de Portugal Houve beijo a mão real E depois cantou-se o fato Era ele rei de Portugal Houve beijo a mão real E depois cantou-se o fato Era ele rei de Portugal Eu tinha as chaves da vida E não abri As portas onde morava A felicidade Eu tinha as chaves da vida E não vivi A minha vida foi toda Uma saudade E tanta ilusão que eu tinha Foi perdida E tanta esperança no amor Foi destroçada Não sei por que me queixo Desta vida Se não quero outra vida Para nada Se foi para isto que eu nasci Se foi só isto que hoje sou Se foi só isto que eu mereci Não vou Não vou Podem passar bocas pedido Olhos em fogo Tudo acabou Pode passar o amor mais lindo Não vou Eu tinha as chaves da vida E fui roubada Mataram Mataram Dentro de mim Toda a poesia Deixaram Só tristeza E mais nada E é ponte Nos meus olhos Que eu não queria Se foi para isto que eu nasci Se foi só isto que hoje sou Se foi só isto que eu mereci Não vou Não vou Podem passar bocas pedido Olhos em fogo Tudo acabou Pode passar o amor mais lindo Não vou Não vou Se foi para isto que eu nasci Se foi só isto que hoje sou Se foi só isto que eu mereci Não vou Não vou Giga-no de teus, morena Para que te metes comigo Não tentes Não vale a pena Que eu não Engraço contigo Não tentes Não vale a pena Que eu não Não me sigas por favor Nem me batas mais o pé Vai procurar outro amor Na tua raça calé Na tua raça calé Raça banal e vulgar Raça banal e vulgar Sem vida Sem lar Sem pão Como podes ter lugar Dentro do meu coração Como podes ter lugar Como podes ter lugar Como podes ter lugar Como podes ter lugar Dentro do meu coração Dentro do meu coração O cigano que o pódio Num silêncio de pásslar Olhou para mim Olhou para mim E sorriu E resolveu-se a falar Olhou para mim E sorriu E resolveu-se a falar Quando a gente se namora Até o cigano se engana Desculpe minha senhora Pois pensei que era cigana Desculpe minha senhora Pois pensei que era cigana E depois na despedida Me disse com ar de graça Quem a manda ser parecida Com gente da minha raça Quem a manda ser parecida Com gente da minha raça Quem a manda ser parecida Em vez de cais de ribeira E ligava outras 500 perdidas Sem encontrar companheira O vento sopra nas fragas E o sol parece morango Até jebalo com as vagas A ensaiar a ensaiar um fadanho Canoa Canoa Que nunca mais voltas Nunca mais voltas o cais Nunca, 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 nunca mais Canoa 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 Que nunca mais O castelo foi um coquevel E a fama descanso o liar E assim desfaço o meu De azul e mar A ribeira encosta a cabeça Almofada da cama do teijo Conflições portadas à pressa Na cambreia de um beijo Visboa, menina, moça, menina Da luz que meus olhos veem Tão pura Eu sei o som escurina O varina Pregão que me traz à porta Ternura Cidade a ponto de luz Embortada Vale a perna Estendida Lisboa, menina, moça, amada Cidade a mulher da minha vida No terreiro Eu passo por ti Mas a graça Eu vejo-te nua Quando o pombo te olho Sorri E és mulher E és mulher Da rua E no barro Mais alto do sonho Unho fado Que soube inventar Água tem de vida E no barro E no barro Que me faz Cantar Lisboa, menina, moça, menina Da luz que meus olhos veem Tão pura Eu sei o som escurina O varina Pregão que me traz à porta Ternura Cidade a ponto de luz Embortada Vale a perna Estendida Lisboa, menina, moça, amada Cidade a mulher da minha vida Lisboa, no meu amor Natada Cidade por minhas mãos Mas vira Lisboa, menina, moça, amada Cidade a mulher da minha vida E dar toque baixinho Que alguém pode escutar Se ele deve entender Se ele deve saber Estou falando do amor Canto os grilos no campo E um pássaro no ramo Ninguém dorme nessa noite É menos ela E menos ela Que ora Escutaria a chupa e suspira Lua parada no céu Uma vaga Uma vaga lume Que passa Uma vaga lume Que passa É hora E a cidade verde Quando é primavera E a sol e quinta mais A noite espera Por nós A noite está tão serena Eu dormindo em seu seio Eu dormindo em seu seio Deus, como bate o coração A gente sonha Eu dormindo em seu seio Eu dormindo em seu seio Dizer o Deus também tenho direito Da mala como nunca vem ninguém É hora de respirar um pouco, ver puro O prado verde quando é primavera E o sol e o quinto mais na noite espera É hora de respirar um pouco, ver puro O prado verde quando é primavera E o sol e o quinto mais na noite espera É hora de respirar um pouco, ver puro O prado verde quando é primavera É hora de respirar um pouco, ver puro É hora de respirar um pouco, ver puro